Atenção acadêmicos de Nova Chavantina, foi prorrogado o período de inscrição do processo seletivo para a contratação de estagiários. As inscrições poderão ser realizadas até quarta-feira, 8 de março de 2023, exclusivamente através do e-mail auxilios.nvx.unemate.br Saiba mais em hptpsunemate.br barra site barra er barra processo traço seletivo. Em caso de dúvida, procure a Diretoria de Unidade Regionalizada Administrativa. Fique por dentro deste e outros editais através do site do campus em nx.unemate.br Atenção acadêmicos de Nova Chavantina, foi prorrogado o período de inscrição do processo seletivo para a contratação de estagiários. As inscrições poderão ser realizadas até quarta-feira, 8 de março de 2023, exclusivamente através do e-mail auxilios.nvx.unemate.br Saiba mais em hptpsunemate.br barra site barra er barra processo traço seletivo. Em caso de dúvida, procure a Diretoria de Unidade Regionalizada Administrativa. Fique por dentro deste e outros editais através do site do campus em nx.unemate.br Diretoria de Unidade Regionalizada Administrativa.